Susana Werner quebrou o silêncio e se pronunciou após virar tona uma suposta traição do ex-goleiro Júlio César com uma garota de programa marroquina. O caso de infidelidade teria sido outro motivo para o fim do casamento. De acordo com o portal Leo Dias, o primeiro encontro do ex-jogador com o amante aconteceu em um clube em Milão, na Itália, no dia 3 de agosto, quando ele ainda era casado com ela. A primeira sessão custou 3.500 euros. A moça se chama Stella, é marroquina, mas tem cidadania italiana e mora na Europa. Entretanto, ao contrário do que era esperado, Susana Werner não acreditou na notícia e foi as redes sociais defender o ex-marido. Pessoal, eu não acredito nisso não, tá? Que fique bem claro que a nossa separação não tem nada a ver com mulher. Nosso fim não tem nada a ver com mulher. Que viagem. A culpa foi minha em ter exposto nosso fim, mas para promover uma modelo... Tá engraçada essa matéria, Leo Dias. Ironizou a atriz.